Não, deixa eu só terminar o raciocínio, então. Termina o raciocínio, foi mal, mano. Rorou um filme. Pega um gelinho pra mim que eu vou tomar uma risca. Mano, eu acho que... Sensacional, né? Eu acho que só tem... Não, não vou pro hospital, meu trota. Como que a Glória Pires salvou sua vida? Tem coisa que nós trocou ideia no dia que a atriz tava ensinando a fazer maquiagem, mas eu quero perguntar de novo, porque vai atingir mais gente diferente. Não é verdade? Então foda-se. Tranquilo. Como que a Glória Pires salvou sua vida? É a mãe do Fiuk e do Cleopires, não, né? Oi, bom dia. Pra quem não sabe, mano, eu fiz uma novela. Eu fiz, era um seis, a novela das seis da Globo. E eu tava morando no Rio de Janeiro nessa época. Eu morava sozinha. E eu tinha alguns amigos lá, dentre eles o Jonah, que era o meu amigo que fazia meu irmão. Era uma novela das seis? Era. Que as veias ficavam vendo, assim. Nossa, novela das seis é muito de veio. É, pra caralho. Vários velhos começaram a me reconhecer. É real que novela é meio de velho, não? A das nove também é de velho. Não, a das nove começava a ficar... Ah, das nove os velhos já dormiram, né? Quanto mais tarde vai ficando, mais hardcore vai ficando a novela. E melhor vai ficando, consequentemente. Já tinha botantes na Record? Não lembro bem. Não assistia não, mas eu tô ligada, mano. Era bom, era uma boa produção. Mas, enfim. Aí o Jonah, que era o cara que fazia meu irmão, ele tinha umas piras muito erradas, tipo, de sair no meio da madrugada pra correr na praia durante três quilômetros. E dentre essas, teve uma que ele chegou pra mim e falou Tris, vamos andar de bike? Aí eu falei, vamos, vamos andar de bike. Tipo, a gente pega as bikes, tipo, essas que você aluga na rua, tá ligado? Sei, sabe o que mais que ele falaria? Fala um pouquinho mais perto do microfone, Tris, só pra ficar bom. Ele falaria isso também. Calando, você leu minha mente, meu parceiro. Não, 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 não. Leu minha mente, leu minha mente. É... Me perdi. Ah, aí ele chegou e falou, Tris, vamos andar de bike? Aí eu falei, mano, vamos. E aí eu falei, beleza, até onde a gente vai? Ele, ah, mano, tô pensando em fazer uns 16 quilômetros. Aí eu falei, assim, você é louco. Aí ele falou, não, vamos. Ah, não, de bike. É, de bike. Aí eu falei, ah, mano, não tô fazendo nada, tá bom, vamos. Aí ele, amanhã às sete, aí eu, amanhã às sete. E aí, a gente acabou que foi. E aí, mano, eu tava com ele, um outro amigo, Marco, e eu. Aí, beleza, a gente saiu de bike. E aí teve uma hora que, mano, a gente tava exausta, tava tipo, caralho, mano. A gente não para nunca de andar, tá ligado? Aí eu, mano, vamos dar uma paradinha aqui pra beber uma água de coco e tal. Aí os caras, beleza. Aí a gente parou e já era, tipo, numa estrada e que não tinha mais aquelas barraquinhas na beira da praia, sabe? O Sandu do Marcelo, né? É, isso mesmo. E aí, tinha um que tava meio abandonado ali, mas funcionava, tá ligado? Tinha uma moto. Aí a gente falou, ah, se tem uma moto é porque tem gente. Aí a gente foi lá. E aí, na hora que eu entrei, eu falei, porra, mano, há quanto tempo a gente tá andando já? Quanto a gente já fez? Aí ele, ah, a gente já fez 13. Aí eu falei, como assim, João, a gente não ia andar 16, tipo, 8 praia e 8 pra voltar? Aí ele falou, não, mano, 16 praia e 16 pra voltar. Aí quebra no meio, né? Nossa, mano. Mano, isso aí é um plot real, mano. 16 quilômetros é muito, velho. É muito. 32, então, é o dobro. É o dobro, velho. Nossa senhora. É bem mais. Puta que pariu. E aí, enfim, aí eu falei, tá, não tem volta, tá ligado? Ô, glória ao vosso Senhor. Ô, foi má, que eu tô vendo o gelinho derretendo aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Quem fizer careta é corno. Os olhos lacrimens, mas a careta não faz. Aí a gente continuou andando, tipo, eu aceitei o meu destino. E aí, durante esses 3 quilômetros que faltavam pra gente chegar onde a gente queria chegar, eu tava, tipo, andando já exausta, assim, e aí tinha uma curvinha, nessa que eu fui fazer a curvinha meio moscano, descarrilhou a correia da corrente, da bike. Aham. E aí, mano, eu fui direto pro chão, tá ligado? E aí eu me ralei pra caralho, tipo, eu me ralei pra caralho, tipo, minha perna, essa é a tampa do joelho. E aí também ralei o pé, tipo, a tampa do pé, a tampa do pé não, a palma. Ah, a bochecha do pé. É, o peito do pé. Não, não era o peito. A bochecha. Ô, cusseto, calma. Tipo, pensa. Esse aqui é o pé. Esse aqui é o pé, esse aqui é o pé. Certo, o pé. Aí, aqui, essa parte de cima, assim. Ah, é a palma invertida. É a palma invertida. É a palma invertida do pé. Não é o peito, o peito é isso. É, o peito, não. Não, pra mim, o peito do pé é lateral. Peito do pé, onde nós chuta a bola, que nós chupar, de chutar e peito do pé. Você tem que chutar e de lateral. É a testa, a testa do pé. A testa do pé, a testa do pé, a testa do pé. É a testa do pé. Como você ralou essa parte? É a parte mais difícil de ser ralada. Ela é difícil de ralar. Eu saí, tipo, a minha perna fez, tipo, um... Tá ligado? Sim. Ela caiu e arrastou um pouco. Ah, tá, tá, tá ligado. Tá ligado? Aí, na mesma hora, eu fiquei assim, mano... E aí, o primeiro pensamento que eu tive foi, velho, eu me ralei. Mole? Tá ligado, mano? Eu me ralei, velho. Tenho 18 anos. Eu me ralei, velho. Tipo, a última vez que eu me ralei, eu tinha uns 5 anos, tá ligado? Não, eu tinha até uns 12. Aí... Aí, enfim. Aí, eu gritei pros meus amigos que já estavam, tipo, no cu do mundo, assim. Porque eles estavam, tipo, pedalando na intenção. Aí, mano, eu comecei a gritar, tipo, ô, mano, eu caí, velho. Eu caí aqui. E aí, só o Marco ouviu. E ele voltou. E aí, eu lembro que ele voltou e ele já tava assim. Sabe? Tipo, mano... E aí, minha perna, ela tava sangrando pra caralho. Tipo, tava escorrendo o sangue, assim. Aí, eu lembro que ele chegou, ele agachou e ele falou assim... Você vai chorar? Aí, eu fiquei assim... Não. E aí, eu não chorei. Mas eu queria muito chorar. Duas pedaladas, que a pouco a gente... Mas chorar de dor ou chorar? Porque igual criança, quando o Kai quer chorar. Igual quando o Kai quer chorar, tá ligado? É, você chorou porque caiu. Você não chorou porque tá com dor. Você chorou porque... Eu não me importe mais ver que eu chorei se não foi por motivo de morte de alguém. Ah, eu choro toda vez. Ah, eu sei. Que eu chuto móvel. Ah, é. Eu chuto móvel. Vem a... Ah, mano, eu choro de rir também. Ah, não. Eu choro muito de rir. Eu choro muito de rir. Agora... Você chorou aqui de rir? É, eu chorei ontem. Chorei ontem também. É, o cara que chorou ontem. Ah, aí você ralou. Ah, é. Aí eu me ralei. E aí, enfim. Aí eu falei, mano, vamos ter que continuar, né? Aí ele falou, sim, vamos continuar. E aí eu continuei. E aí teve um momento que a gente encontrou com o John que ele tinha parado. Tipo, porque ele se deu conta de que ele tava sozinho pra caramba. Aí ele virou e falou, mano, o que aconteceu? Você caiu e tal. Aí ele falou, dá a bike aí que a gente vai levar... A gente vai levar ela pro postinho de volta das bikes, tá ligado? Que era alugada. Bike do Itaú, né? É. É mesmo? Eu não queria fazer propaganda, mas era a bike do Itaú. Ah, agora eu falei, foda-se. Aí, enfim, aí eles falaram. E você vai no posto da praia pra o cara fazer curativo. E aí sabe aqueles postos de praia que embaixo, assim, tem um chuveiro? Aí subir, não é o lugar de salva-vidas? Sei. Tem. Aí eu encontrei um desses, aí eu falei, beleza, eu vou lá. E aí eu lembro que eu subi, manca, assim, que era, tinha que subir uma escada. Aí na hora que o cara, ele tava assim, moscando, tá ligado? Aí ele me viu, ele... O que aconteceu? Pelo amor de Deus. Mas de zero a dez, tava qual escala machucado? Tava machucado pra caralho. Tava uns seis, assim, tipo assim, dez de fratura exposta. Ah, não, tava uns... Tava uns seis... Cinco e quarenta e sete. Cinco e quarenta e sete, é bom. Dava pra ir pro hospital, jogar o meu xolate. Ah, dava, dava. E aí eu cheguei e o cara, tipo, ele foi meio em choque, porque, tá ligado, mano? Quando você trabalha com salva-vidas de praia, você geralmente fica moscando, tá ligado? Você nada, né? Você não tem que fazer nada. Eu cheguei com a perna sangrando aí, ele, ô, mano, que é isso? E aí ele queria jogar vinagre na minha perna, velho. Aí eu falei, mas tá maluco que você vai jogar vinagre? Eu não sei por que ele queria fazer isso. E aí eu falei, você tem um iodo? Aí ele falou, ah, tenho. Aí ele pegou aquele negócio lá iodado pra, sei lá. Eu falei, ô, mano, faz um curativo aí. Ele falou, ah, não, mano, é melhor deixar assim pra respirar e tal. Aí eu falei, vou esperar meus amigos aqui, então. Aí ele falou, ah, tá bom, fica tranquila, fica sentado aí. Aí meus amigos chegaram, ah, e aí, já fez o curativo? Aí eu, é, não vou fazer não, mas o cara limpou e tal. Aí eles, ah, já tava minimamente melhor, tá ligado? E aí eu falei, então, vambora. Aí na hora que eu fiquei em pé, tudo ficou preto, assim. Desapareceu, tudo, tudo. A pressão já foi pro chão, né? É, foi, mano. E aí, eu chutei alguém? Não, acho que eu chutei o pé da mesa. Acho que eu chutei o pé da mesa. Eu chuto também. Aí eu falei, mano, preciso sentar de novo. Aí eu sentei, aí o cara, o que foi? Tá passando mal? Aí eu, é, mano, baixou tudo aqui. Era só se dar um tibum lá no mar, se engolir a meia de água de salgada, e falou, voltou. É, era uma ótima ideia. Aí, enfim, aí o cara falou, ah, tem umas frutas aqui e tal. Aí ele veio, assim, com várias frutas. E aí eu fiquei, tipo, fala, mano, não quero não. Vocês querem? Aí meus amigos, ah, eu quero. Aí um pegou uma banana, o outro pegou uma maçã. E aí ficou, tipo, eu sentada lá, assim, esperando a vida passar. Meus amigos comendo banana, mano, maçã, tá ligado? Olhando com o binóculo do cara pra ir. E... Aí depois eles falaram, ah, vamos embora, então. Aí eu, tá, vamos embora. Aí eles, vamos chamar um Uber? Aí eu falei, não, mano. Eu tinha dito que eu ia fazer 32 quilômetros, eu vou fazer. Da hora, você voltou no piloto. E aí eles falaram, você vai pegar a bike? Eu falei, eu vou pegar a bike. E aí, mano, deixa eu beber também. Vocês beberam aí. Eu tô louco pra saber que hora que a Glória Pins vai entrar. Você tá, né? A história é meio comprida. Aí... Ah, aí a gente começou a voltar. E eu, mano, tipo, fui na fé, assim, tá ligado? Eu falei, mano, vamos que vamos. E aí a perna começou a sangrar também de novo, já, tipo, tudo que o cara tinha feito, já tinha ido embora. E aí a gente falou, vamos parar pra respirar. Aí a gente parou pra respirar em outro desses lugares que eu tinha falado antes. Posto 9, né? É um posto ali, não era o 9, não. Era o mais alto. Aí a gente já tava, tipo, quase no fim, assim. Aí eu cheguei e falei, beleza, vamos parar. Aí a gente pediu uma água de coco e a gente tinha sentado numa mesa coletivona, assim, tá ligado? Uma mesa que tem bastante gente, só que não tinha gente. Tinha duas pessoas e a mesa era grande. Tá. Era um casal. E era um casal de meia-idade, assim, já. Aí a gente sentou. Era a Glória Pires e o Neila Torraca namorando. Era isso mesmo. Era isso. E o Phil aqui embaixo da mesa. E o Phil aqui embaixo da mesa. E... Aí, enfim, a gente sentou e a gente tava conversando e tal. E aí eu botei o joelho em cima da mesa, assim, tipo, sabe? Não em cima da mesa. Eu botei, tipo... Que mania de sentar. Eu faço isso também. Aí a mina que tava do lado, ela fez... Nossa, que ajuda! Tipo, por que que eu peço um gelo? Aí eu falei... Não, tá tranquilo. Tipo, não precisa não. E ela... Ah, peraí! Vocês não são aqueles irmãos da novela? Aí a gente, tipo... É! Aí ela começou a, tipo, dar vários conselhos de como curar o joelho. Aí eu... Pô, mano, obrigada. É nóis. Aí a gente foi embora e aí a gente parou numa feira, comeu a carajé. Depois eu fui pra farmácia, comprei curativo, fui pro apartamento. E aí, resumindo, eu caguei no pau, tá ligado? Porque eu nunca tinha acontecido de um mirrar lá. Mais velha. Então, sempre que eu era criança, a galera curava a minha parada pra mim, tá ligado? Depois você não curou, você largou a mão. Eu larguei a mão. E aí começou a inflamar, tá ligado? Começou a juntar pulso e ficava zoado, tá ligado? E aí eu lembro que eu cheguei pra gravar no dia seguinte. Aí que entra a Gloropires. E aí... Oh, yes! E eu cheguei pra gravar no dia seguinte. E aí eu lembro que eu entrei no camarim, ela tava arrumando. E ela falou, mano, o que aconteceu, Tris? Aí eu falei, que aí dá a bike, me rala. Aí ela falou, nossa, mas tá inflamado isso aí. Aí eu falei, ah... Ah, nada não. Ela falou, lógico que dá, mano. Vai inflamar isso aí, tem que limpar. Falei, você tá maluca, eu vou limpar. Ela falou, não, tem que limpar, desfregar, assim. Tem que tirar tudo que tá por cima. Aí eu falei, mano, eu não vou fazer isso. Ela falou, não, não, vamos fazer sim. Aí eu fiquei, tipo, vamos? Você vai fazer comigo? E aí ela chegou no pessoal da maquiagem. Ela falou, mano, vocês têm uma bucha, um sabonete? Aí eles deram, tipo, um shampoozinho sem as paradas, tá ligado? Sem neutro. É, isso. Mano, os caras nem perguntam, né? Eles falam, ah, pra que você quer bucha ou sabonete? Não, não, olha, Pris tá pedindo uma bucha ou sabonete. Vamos arrumar aqui. Vamos arrumar. E aí... Aí, enfim. Aí ela pegou. E aí lá tinha... Tinha... Dentro do banheiro, sempre tem um chuveiro, porque, tipo... O Marcos engasgou com amendoimha, meu. Vai, Pris. Eu falava que era perigoso. É, esse amendoim é foda. Esse amendoim sempre tem... O Cauê engasgou com ele também. Engasgou. Eu perdi onde é que eu tava. Ah, aí se pá... Ah, tá. Aí tinham esses chuveiros que, tipo, quando tinha cena de briga ou cena de jogar tinta no outro, a pessoa tem que tomar banho pra continuar gravando depois. E aí ela falou, mano, vamos entrar no chuveiro. Aí eu... Tá bom. Aí eu lembro que eu sentei no chão, no banheiro, ela agachou, assim, do meu lado. E aí ela falou, agora respira, Tris. E aí, mano, ela pegou. Ela tinha a gente molhado já. Ela pegou, jogou o negócio em cima e começou a esfregar com a bucha, tá ligado? Pra tirar tudo. E, mano, isso foi uma dor foda, tá ligado? Isso doeu pra caralho. Só que eu tava, tipo, não, eu posso falar nada. É agora, Pires. E aí eu não falei nada, tá ligado? Eu fiquei só assim... Mano, agora é a Pires. Imagina, agora eu fiz esfregando, só machucada, assim. Agachadinha no canto do banheiro. Eu quero ser firme, assim, plena, assim. Sabe a sobrancelhinha franzida, assim? Que cena doida, mano. A Pires dando esfregada no seu joelho. Mãe da Cléu Pires do Fiuk não, né? E ela tirou tudo, assim, do meu joelho. Eu tava, tipo, chorando já, sabe? Quando o olho mareja, assim, tá ligado? Eu tava, tipo... E aí ela falou, ah, agora você vai lá no lugar e você toma um negocinho na veia. Porque, tipo, lá também eles nunca davam um comprimido pra dor, assim. Porque, tipo, você... Caralho, eu tô morrendo. Aí eles, beleza, mas você precisa continuar a gravar. Aí eles dão na veia, você na mesma hora já fala, ah, beleza. Caralho! Né? E aí ela falou, vai lá, mano, pra você ficar de boa. Aí eu, tá bom. Você manda, eu faço. Aí eu fui. E aí, enfim. Se ela não tivesse, tipo, provavelmente cuidado do meu joelho esse dia, ele tinha inflamado, eu tinha perdido a perna. Mentira. Mas tinha inflamado, tinha sido ruim, tá ligado? Ia ficar pior. Ia ser zoada. E aí eu tenho, a única cicatriz que eu tenho é essa, e ela é uma legal. Da hora. Mano, essa é uma boa história. Ela me contou, aí eu falei, mano, ela, tipo, a Glória Pires meio que salvou sua vida. E agora eu conto essa história falando, tipo, a Glória, o dia que a Glória Pires salvou minha vida. Fica muito melhor, né? O quê? Glória Pires salvou a vida da atriz. Já tem o corte. Glória Pires salvou a vida da atriz. E vai dar um corte de um tempo bom, né? Porque normalmente os cortes de nós são 30 segundos, Tris. Porque ele fala muito rápido as coisas e já troca de assunto. É verdade, é verdade. Eu sou meio lenta mesmo. Mas essa é uma história boa demais, mano. Não, se é normal, acho que é nós que é ligeiro. Eu sou ligeiro demais, talvez.